Fala galera, beleza? Professor Vladimir da área com mais uma aula Paraná de Geografia para o nono ano do ensino fundamental. Hoje nossa aula de número 56. E antes do tema da nossa aula, vamos aos recados importantíssimos. Primeiro, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, marque sua presença, realize as atividades e teste o seu conhecimento. Terceiro, e muito importante também, tire suas dúvidas com os seus professores. E se por algum motivo você não tem acesso às salas virtuais, ao Google Classroom, procure sua escola e retire as atividades impressas. E hoje o meu abraço todo especial vai para o pessoal do litoral, aí das nossas belas praias. Um abraço para vocês aí, pessoal. E o tema da nossa aula de hoje são as condições de vida e desigualdades e a leitura e interpretação de indicadores socioeconômicos. Vamos aos objetivos da nossa aula. Analisar características de países e grupos de países ao redor do mundo em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos. E discutir as suas desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre seus ambientes físico-naturais. Lembra da letra do Geofunk lá, do População, Política, Economia e Cultura? Nós vamos estudar esses quatro elementos na aula de hoje, que são a parte que a geografia chama da parte humana. Na aula anterior, fizemos uma retomada sobre as transformações da paisagem pelos processos naturais e as atividades humanas. Passamos por todos esses temas aqui. O tectonismo de placas, terceira revolução industrial, o nosso desenvolvimento tecnológico ao longo da história da humanidade. Então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje vamos tratar de um assunto delicado, polêmico, que são condições de vida e as desigualdades sociais. Eu trouxe duas charges aqui para a gente esse aula e a seguinte questão, o que são desigualdades sociais? Nessa primeira imagem, o menino está falando, pai, eu quero morar naquele mundo e apontando para a cidade, para a área mais urbanizada. E o outro, o pai pergunta para o filho, por que essa cara de espanto, Júnior? É que eu acabei de ver um ser de outro mundo. Então, gostaria que vocês refletissem da seguinte forma, a geografia é, antes de tudo, uma ciência de observação. Você observa um fenômeno, analisa, interpreta, compreende aquele fenômeno e você vai emitir a sua opinião. Então, esse tipo de diferença, de classes, a gente tem que considerar também o olhar do observador. Quem está vivendo nesse mundo ou no outro mundo tem visões completamente diferentes. Então, o que são as desigualdades? A desigualdade é um processo que existe dentro das relações sociais, isso é, digo a vocês, é quase que inevitável. Ela está presente em todos os países do mundo, existem desigualdades. A gente vai perceber que as desigualdades, vamos ler aqui, inclusive, que elas não são só econômicas, existem outras categorias de desigualdade. Elas determinam um lugar, aos desiguais, normalmente existe um espaço para a parte da população que sofre essas desigualdades, seja por questões econômicas, como a gente viu na primeira charge, pode ser questões de gênero, de etnia, de cor, de crença, de círculo ou de grupo social aos quais as pessoas pertencem. Outro tema delicado também, em algumas regiões do nosso planeta, infelizmente, em alguns países, eles acabam caminhando para um fenômeno negativo que é a perpetuação dessa desigualdade, onde nada é desenvolvido para que essa desigualdade diminua, que ela se estreite e ela acaba sendo perpetuada. As pessoas que têm menos oportunidade continuam tendo menos oportunidades, quem sempre teve oportunidades, aumenta ainda mais o seu número de oportunidades na vida e acaba desenvolvendo esse fenômeno, que infelizmente é negativo para milhões e milhões de pessoas. Aqui uma listinha para vocês com algumas causas das desigualdades. A má distribuição de renda, quando a riqueza é mal distribuída entre a população, uma parte menor da população fica com a maior parte da renda, concentração de poder em regimes totalitários ou em democracias que acabam não funcionando. A má administração dos recursos, principalmente os recursos públicos, que são oriundos do trabalho da população, os impostos geram os recursos públicos e, por vezes, eles são mal administrados. Alguns países não investem na área social, na área cultural, não ajudam as populações mais carentes, as áreas de saúde e educação são problemáticas, de segurança e a falta de oportunidade de emprego. E nós estamos vivendo isso com mais intensidade no nosso planeta devido à crise econômica já de alguns anos que a gente vem enfrentando, começou em 2008 e a gente vem enfrentando os efeitos dessa crise até agora. E agora mais a pandemia do coronavírus. Então, as questões econômicas e as desigualdades, elas começam até a aparecer mais. Fala um pouquinho sobre a desigualdade de gênero, que é uma outra categoria de desigualdade. É um assunto, um tema que está sendo muito discutido agora no século XXI. A maioria dos países está desenvolvendo ações para diminuir essa desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Nós vivemos até um passado recente, um sistema patriarcal, onde o homem era a figura de líder da família, que trazia, era o provedor da família. E com os anos isso foi mudando. As mulheres conseguiram conquistar o espaço merecido, demonstraram que são capazes, ou até mais capazes de desenvolver algumas profissões e atividades do que os homens. Mas ainda temos esse problema no nosso planeta. A diferença de salário, elas podem ter o mesmo grau de ensino, que os homens cumpriram o mesmo horário, teram a mesma profissão. Normalmente, essa desigualdade de gênero leva as mulheres a ganharem menos e receberem um tratamento também da sociedade diferenciado, o que vai depender também muito da cultura do povo que está envolvido. A questão cultural influencia muito nessa desigualdade de gênero. Temos desigualdades étnico-raciais. O nosso país ficou por muito tempo com um prestígio internacional, como se o nosso país não tivesse desigualdade étnica, que nós tivéssemos uma democracia racial. Mas a gente pode perceber que essa desigualdade existe, é étnico-racial. As pessoas negras, a herança, os estudos mostram que a herança, tem até um livro sobre isso, a herança, esse estigma dos povos africanos que foram escravizados, o resultado foi essa herança. 72% dos moradores de favelas são afrodescendentes, são compostos pela população negra. Nós tivemos aí no mundo, problemas nos Estados Unidos, o caso do George Floyd, do rapaz que sofreu supostamente lá por uma questão étnico-racial, e que acontece no mundo todo. Nós temos essa questão dos negros, outros países, eles têm desigualdade étnico-racial, com outros povos, não necessariamente afrodescendentes. E repito, isso vai, o que define muito isso é a cultura de cada nação. Temos a diferença de classes, essa a gente vê todo dia, no nosso dia a dia, a gente vê a diferença de classes, que é poder aquisitivo. No Brasil nós temos a classe A, B, C, D. Dependendo do autor, a explicação desse tipo de desigualdade pode ser diferente, mas basicamente, para a gente ter uma ideia de como funciona, ela sempre vai levar em conta a profissão, né, do cidadão ou da cidadã, a escolaridade, a riqueza, a quantidade de bens que a pessoa possui e a renda mensal. Essa é, a divisão de classes também tem várias consequências negativas, que a gente viu lá, uma delas é a má distribuição da renda, a falta de investimento na sociedade. Vamos então ao primeiro exercício aí. Escreva algumas causas das desigualdades sociais. Escreva algumas que você se lembrar aí, beleza? Reloginho na tela para vocês. Escreva algumas que você se lembrar aí. Escreva algumas que você se lembrar aí. Escreva algumas que você 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 lembrar aí. Tchau. 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 E aí, pessoal, estamos de volta, vamos à correção do nosso primeiro exercício. Escreva algumas causas das desigualdades sociais. Aí temos aqui, eu coloquei esses quatro, né? A má distribuição de renda, má administração de recursos, principalmente os recursos públicos, falta de investimento na sociedade mesmo, né? Investimento em cultura, prestar assistência às populações mais carentes, investimentos na saúde e na educação e na falta de oportunidade de trabalho. Vamos pegar essa última causa aqui, a falta de oportunidade de trabalho. Tem uma questão aí interessante para a gente refletir, é sobre a qualificação profissional, né? Normalmente, se você vai em busca de emprego, você vai encontrar ofertas de emprego. Normalmente, o que tem acontecido em alguns países é a falta da qualificação profissional daquela população para exercer esses cargos que estão sendo oportunizados. Então, é muito importante, pessoal, que vocês estudem. O estudo, eu não vou dizer para garantir de sucesso, estudar, vai dar tudo certo na minha vida. A gente não pode garantir isso, mas o estudo é um caminho, né? Um dos caminhos que a gente sabe que pode, tem uma chance muito grande de você se realizar na vida. Então, se qualifique profissionalmente. E você só consegue isso estudando. Aí, eu trouxe informações sobre o Brasil, de desigualdades sociais no nosso país, pela desigualdade de renda. Um estudo do IBGE, de 2008, a concentração de renda no nosso país aumentou. Mas, infelizmente, ela acabou aumentando para a menor porção que a mais rica. O rendimento mensal dos 1% mais ricos do nosso país, ele é quase 34 vezes maior do que o rendimento da metade mais pobre da população. Existe também, não só no Brasil, em outros países do mundo, essa concentração de renda no mundo também, a porcentagem de pessoas que concentram a maior parte da renda mundial também é pequena. Mais um índice socioeconômico aqui, um indicador importante. Trouxe para vocês aqui um mapa do mundo com a população que vive abaixo da linha da pobreza. A gente pode colocar aí, a pessoa ganha em média 2 dólares por dia. E se vocês observarem, nós temos em todas as partes do mundo, nós temos pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Em alguns países a porcentagem é maior, em outros a porcentagem é menor. Mas as desigualdades econômicas, sociais e econômicas, existem no mundo inteiro. Aqui, o gradiente é do mais claro, é os que têm menos pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Quando eu vou aumentando, intensificando a cor aqui, até chegar nas cores mais escuras, são os países que têm uma grande quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. O continente, infelizmente, que a gente sempre põe em destaque, é o continente africano, né? Que tem vários países ali, tem quase 60% das pessoas vivendo nessa condição. Abaixo da linha da pobreza, repito, vivendo com aproximadamente 2 dólares por dia. Perdão. Outro indicador socioeconômico importante é a expectativa de vida. A média de anos de vida de uma pessoa em determinado país. Trouxe um gráfico para vocês interessante aqui, no Brasil, na expectativa de vida aos 65 anos por grandes regiões. Então, no Brasil é considerado um idoso acima de 60, 65 anos de idade, e nós temos as cinco regiões brasileiras, e a média de expectativa de vida dessas pessoas, no norte, por exemplo, 82% da população do norte tem a chance de chegar a 65 anos ou mais, no centro-oeste também, 80%, e uma média de 82%, 83% por região. Isso é positivo para o nosso país, né? Quer dizer que nós tivemos avanços na área de saúde, de renda, que a gente vai ver mais à frente um índice que mede isso aí também. Então, é uma boa informação sobre o nosso país. A expectativa de vida, o acesso à saúde, melhorou no nosso país. Aqui eu trouxe a pirâmide etária, também um gráfico importante, da onde a gente pode tirar algumas informações, né, de socioeconômicas, pelo formato da pirâmide. Essa é a pirâmide da população brasileira de 2019. Segundo o cálculo, somos 211 milhões, quase 212 milhões de pessoas. Nós temos uma base relativamente estreita da nossa pirâmide, né? Ela está relacionada diretamente às taxas de natalidade, né? Os nascimentos para cada mil habitantes durante o ano. Isso quer dizer que nós fazemos planejamento familiar, já no Brasil, coisa que não se fazia. Os métodos contraceptivos para evitar a gravidez. O meio da nossa pirâmide, ele é consideravelmente maior do que o topo e do que a base, então, a quantidade de pessoas adultas no nosso país é muito grande. E isso significa o quê? Mão de obra, né? Pessoas disponíveis para o trabalho. Mas lembrando, tem que se qualificar. Você tem que estudar, você tem que exercer uma profissão. E o topo da nossa pirâmide, a nossa expectativa de vida vai lá entre 75 e 79 anos, aqui. Poderia ser um pouco mais larga, aí, né? A gente sabe que os idosos ainda enfrentam problemas, não só no nosso país, mas no mundo todo, né? E temos também alguns representantes lá, acima de 90 anos de idade. Então, a pirâmide etária também é uma ferramenta usada pela geografia para fazer a análise desses indicadores socioeconômicos. Outros indicadores. Temos a taxa de mortalidade, que é o número de pessoas que... É o número de óbitos durante o ano para cada mil habitantes. A taxa de mortalidade infantil, que na década de 70, 80 no Brasil, foi muito grande na região do Nordeste, corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade. E a taxa de analfabetismo, é o percentual de pessoas que não sabem ler nem escrever. Eu trouxe mais um gráfico para vocês aqui. O desenvolvimento do analfabetismo no Brasil de 2007 a 2015. Em 2007, nós tínhamos índices até alarmantes, mais de 10% da população analfabeta. O número de homens sempre maior, né? Já ficou comprovado que as mulheres frequentam mais anos na escola, ficam mais tempo estudando. E tivemos uma boa evolução, né? Tivemos depois mais um aumento aqui em 2012, fomos diminuindo. Agora, estamos perto de 8,5% de analfabetos. Então, um analfabeto tem 15 anos de idade ou mais e é a pessoa que não sabe ler nem escrever. E nós conseguimos essa evolução aí, né? Para erradicar o analfabetismo, com programas educacionais. Aqui no Paraná, alguns anos atrás, nós tivemos um programa chamado Paraná Alfabetizado. Vamos lá, mais um questionariozinho, o primeiro nosso aí, ó. Apresenta a quantidade da população de determinado país em relação às faixas etárias da mesma, separada por gêneros. Esse contexto se refere a ou ao gráfico de linhas, a pirâmide etária ou o mapa da população. Reloginho na tela para vocês. Paraná Alfabetizado. Paraná Alfabetizado. Paraná Alfabetizado. Paraná Alfabetizado. E aí E aí, tranquilo, pessoal? Voltamos, vamos reler aqui, ó. Então, apresentam a quantidade da população do determinado país em relação às faixas etárias da mesma, separada por gêneros. Esse conceito se refere ao, ou à, a pirâmide etária. Vou voltar aqui no slide, né? Vou mostrar pra vocês a pirâmide. Eu tenho um eixo aqui na vertical, que é a faixa etária. Ela vai subindo de 4 em 4 horas, 0 a 4, 5 a 9. As barras azuis representam a população masculina, as barras cor-de-rosa a feminina. E aqui, nesse eixo horizontal, eu poderia ter a quantidade de pessoas em milhões de pessoas, mas aqui nós temos a porcentagem de pessoas nessas idades. Beleza? Então vamos em frente. Aqui fiz uma lista, nós não vamos poder tratar todos esses índices econômicos. Tem mais alguns ainda. Não consegui trazer todos, mas alguns importantes aqui. Temos o PIB, o Produto Interno Bruto, que a gente já vai ver o que significa. A renda per capita, que é a renda por pessoa ou por habitante. O IDH, que já é conhecido de vocês, o Índice de Desenvolvimento Humano, que considera a educação, que faz análise sobre a educação, renda e saúde. Falar um pouquinho sobre o coeficiente ou a razão de Gini. Os índices de taxa de desemprego, oferta de serviços públicos, saneamento básico. Todos esses índices socioeconômicos são utilizados pela geografia e por outras áreas do conhecimento para desvendar o que acontece em alguma região. Pode ser um país, um estado, um município. Então temos o primeiro PIB, o Primeiro Produto Interno Bruto. Ele é a soma de todas as riquezas de um país, normalmente isso é medido durante o ano. Todas as atividades econômicas, tudo que é gerado de riqueza faz parte do PIB, do Produto Interno Bruto. Aí nós temos a renda per capita. A renda per capita é a distribuição das riquezas produzidas por um país. Ao contrário do que a gente pensa, não é o PIB que é dividido pela população. A gente tem que fazer uma matemática aqui que a gente vai fazer para chegar no Produto Nacional Bruto. Resumidamente, a gente vai ver o valor do PIB do Brasil, digamos. Eu vou pegar o tanto que eu gastei, o tanto que o Brasil gastou, comprando, importando, e vou subtrair do PIB, vou tirar do PIB. E depois vou somar o que entrou de riqueza, o que o Brasil ganhou lá na balança comercial, nas trocas, na compra e venda, importação e exportação. Aí eu vou chegar ao PNB, o Produto Nacional Bruto. A renda per capita do brasileiro, o salário mensal, aí gira em torno de R$ 1.438,00, o salário médio do brasileiro. Lógico que isso é uma média salarial. Esse valor pode mudar. Ou para bem menos, ou para muito mais. Aqui mais um exemplo, para a gente compreender melhor, aí a renda per capita. Vamos fazer a renda per capita dessa família aqui. Nós temos a vovó, que mora com eles lá, tem uma renda mensal de R$ 3.000,00. Os dois filhos são menores de idade, não são economicamente ativos ainda. Eles têm zero de renda. E a mamãe, que ganha R$ 5.000,00. Somando as rendas, eu tenho R$ 8.000,00, divido pelas quatro pessoas e tenho uma renda per capita, ou por pessoa, nessa família, de R$ 2.000,00. Vamos lá, mais um exercício lá. Escreva o nome de pelo menos três indicadores socioeconômicos. Beleza? Reloginho na tela para vocês. 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 Para vocês aí já aprendendo. Reloginho na tela para vocês. 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 E aí Reloginho na tela para vocês. 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 E aí Beloginho na tela para vocês. Reloginho na tela para vocês. Reloginho na tela para vocês. Reloginho na tela. Se inscreva. 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 Se inscreva.